E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui no meu apiário Eu vou fornecer uma alimentação para incentivar a postura da rainha Nós já temos no começo de agosto agora E daqui uns 40 dias já vai começar uma florada Então eu vou estar fornecendo um alimento para incentivar a postura da rainha Levando em consideração que demora 21 dias para nascer uma abelha E mais 21 dias para ela virar campeira Para ela sair para coletar néctar e pólen Então daqui uns 40 dias já começa uma florada boa Então eu vou estar tentando incentivar a rainha a fazer a postura Eu vou estar fornecendo um xarope Um xarope aqui O xarope é 600 ml de água para 400 gramas de açúcar Então esse é um xarope que não é tão concentrado E ele vai incentivar a rainha A rainha vai achar que está entrando néctar na colmeia E aí vai aumentar a postura Então daqui uns 40 e poucos dias aí Já vai ter bastante abelhas para aproveitar bem a florada Então agora eu vou estar fornecendo o alimento para elas aqui Aí ó, daqui uns 40 dias aí 40 e poucos dias já o enxame vai estar bem mais forte E vai estar aproveitando muito melhor a florada Então é isso aí galera Você que não é inscrito no canal já se inscreva no canal Se gostou do vídeo deixe seu like É isso aí Até o próximo vídeo Valeu